Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Então, hoje a gente veio falar com vocês um assunto muito sério. Muito delicado. Que tem acontecido no Twitter recentemente. Cara, todo mundo aí que é fã de K-pop, que vive no país Twitter, sabe de uma coisinha chamada fancams. Fancams. Enfim, são as fotos e vídeos dos nossos idols, lomotifs. Enfim, às vezes fancams mesmo de performances ao vivo, de câmeras focadas. Nos nossos faves, nos nossos bias, que ficam aí rolezando no Twitter em qualquer postagem a todo momento. E elas estão realmente flodando o Twitter tem uns anos já. E até aí tudo bem. Essas fancams já tiveram várias polêmicas. Como, por exemplo, o fato de muita gente usar, colocar as fancams em posts sérios. Mas até aí não é questão... Sempre foi um caso... Sempre foi um caso... Não é controverso, mas questionável. Porque o uso exagerado de fancams já levantou alguns questionamentos antigamente. Sendo, tipo assim, será que é viável a gente colocar uma fancams em qualquer tipo de postagem? Em qualquer momento? Em qualquer lugar? Será que qualquer post pede uma fancams? A gente sempre levantou esses questionamentos aí ao longo dos anos. Só que nada tinha sido tão controverso quanto esse caso que nós vamos mencionar no vídeo agora, né? Exatamente. Porque essa é só a pontinha do iceberg. O problema é que, tipo assim, agora a questão ficou muito séria mesmo. Lembrando que esse vídeo aqui contém gatilhos, contém muitas coisas. Então, talvez vocês não estejam preparados para discutir essas coisas. Não seja um vídeo para você e está tudo bem. Mas a gente fez esse vídeo especialmente para avisar muito de vocês também. Para tomar cuidado quando você estiver no Twitter. Porque, recentemente, muitas fancams estão rodando pelo Twitter com conteúdos bem, bem horríveis. Tipo assim, a fancam está lá e você começa a ver. Aparentemente é uma fancam normal. Uns 10 primeiros segundos ali são normais. O seu idol dançando. Só que aí, de repente, a imagem muda para imagens gráficas de diversas coisas que podem ser consideradas gatilho. Tipo, suicídio. Flagellamento. Crime. Pornografia. Estupro. Mortes. Flagelação. Enfim. E é uma coisa muito rápida. Que, tipo assim, você não consegue sair a tempo. Você leva o susto, vê e foi. Sim, e começou a rolar isso agora na quinzena final de maio. Depois que foi descoberto esse esquema aí de fancams que começou a rolar na segunda quinzena de maio. Começaram a, tipo assim, ser atacado, o Twitter ser atacado com todas essas fancams que eram, na verdade, mentirosas. Para a gente cair nesse golpe de ver essas imagens gráficas como se fosse um vírus mesmo que a galera liberou no Twitter. É fácil de detectar porque as pessoas que estão colocando isso têm perto do user um tipo de símbolo que a gente vai deixar aqui para vocês verem. E, assim, fizeram threads no Twitter também para vocês descobrirem e denunciar todas as fancams que estão tendo esse tipo de coisa. A gente vai colocar até na descrição para vocês e vai colocar também aqui no vídeo para vocês verem um pouco da thread. E, cara, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, tipo assim, são questões muito gráficas mesmo e são crianças que estão ali, sabe? Que vão vendo isso. 99% das pessoas que estão tendo acesso a essas fancams são crianças. A gente não sabe de onde que vem, que tipo de pessoa, que tipo de máfia que está fazendo esse tipo de abuso na internet mesmo. Onde que... Outra coisa também que, tipo, pós a pergunta para nós é, tipo, onde que essas filmagens foram adquiridas? Tipo assim, quem que está fazendo e reproduzindo essas filmagens? Como que eles estão conseguindo essas imagens? Qual? Com que finalidade? Tipo assim, tem uma indústria por trás dessa que é muito maior? Tem alguma coisa acontecendo? Gente, isso é extremamente sério. Extremamente sério. E assim, eu acho que a primeira coisa que talvez seria interessante da gente tentar fazer é dar uma diminuída, pelo menos por agora, no uso de fancams. Sim. Até porque a gente só vai conseguir, tipo, detectar mais fácil quais são essas fancams que são muito problemáticas se a gente diminuir o uso das fancams para poder ir sem incisivo. E se você, por acaso, entrar em contato com algum desses símbolos ou algum desses users que a gente deixou aqui para vocês anteriormente, denuncia, não engaja, não dá like, não nada. Não dá RT, simplesmente denuncia e dá bloco. Sabe por quê? Porque às vezes para você vai ser só uma coisa, assim, grotesca de ver, mas para outra pessoa pode ser um gatilho real. A gente tem que colocar água nesse fogo, entendeu? Tipo assim, apagar mesmo. Porque isso é um problema muito sério. Que vai muito além de K-pop. K-pop é, tipo assim, a droga de entrada, né? Tipo assim, aquela coisa assim, mas é uma coisa muito maior. É uma indústria que está por trás disso financiando vídeos grotescos e crimes, entendeu? Criminosos. Questões que, tipo assim, não só que vão te deixar, tipo, chocado, mas são crimes. Sim, porque tem uma filmagem. Não é, na verdade, os nossos idols nem nada. É, tipo, tem filmagens de pessoas verdadeiras sofrendo aqueles abusos, entendeu? Então, tomem cuidado com o que vocês têm partilhado aí na internet. A gente vai deixar linkado aqui o Matroid para vocês, para vocês reconhecerem. Todas as fancams que já foram detectadas no Twitter. Tomem cuidado com elas. Dêem uma diminuída para a gente conseguir limpar essa timeline dessas coisas. Porque uma hora isso vai cair. Exato. Mas se você puder, até tenta diminuir um pouco o uso do Twitter, só pelo menos nesse pouco tempo. E também uma coisa que a gente quer, tipo, dar de dica para vocês é desativa o seu reproduzidor automático de vídeo do Twitter. Sim. Vai nas configurações, em acessibilidade e tá lá. Reproduzir automaticamente os vídeos. Coloca nunca. Para o vídeo que está rolando na sua timeline, não reproduzir automaticamente, você não ser surpreendido por um vídeo desses. Verdade, gente. Então, basicamente é isso. Tomem cuidado com o que a gente consome na internet, com o que a gente reproduz na internet. E seguindo o nosso conselho, você chegou a entrar em contato com um vídeo desse, infelizmente, denuncie. Não engaja. Exatamente. Tá bom? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. E espalha para todo mundo, porque a gente não ouviu ninguém aqui no Brasil falando disso. Ninguém ainda. E a gente precisa, porque a gente sabe quanto de fã de K-pop que a gente tem aqui. Então, a gente precisa. É um dos maiores países do mundo de K-pop, né? Que consome K-pop. É o Brasil. Nós somos um país não só populoso, como a gente é muito passional quando a gente é fã de alguma coisa. Então, a chance de chegar aí no Brasil com mais peso daqui para frente é muito grande. Então, já vamos matar esse mal pela raiz aí, tá bom? Exato. Então, é isso, gente. Um beijo. Anjão.